Tem uma coisa muito feia sendo feita aqui, nós estamos atribuindo campos diretamente Por que a gente não simplesmente já cria a célula com os valores certos? Por que a gente não passa esses valores como argumentos para o construtor? Deveríamos fazer isso em vez de atribuirmos diretamente desse jeito O Eclipse tem uma funcionalidade que é a seguinte, você escreve um código que não compila Quer dizer, essa célula não tem um construtor que receba dois valores inteiros Mas se você escrever a chamada para isso, mesmo sem existir, você pode clicar nesse iconezinho aqui à esquerda E ele já te sugere a criação daquilo que está faltando, que no caso é o construtor E eu vou aceitar essa sugestão, criei o construtor, ele criou aqui para mim Agora eu vou vir aqui e vou arrumar esse construtor para ficar do jeito como eu quero Eu fiz ponto linha igual a linha, fiz ponto coluna igual a coluna Esse campo aqui também está lá para baixo Calma aí, esse construtor entrou no lugar errado Vou colocar ele aqui para baixo, beleza Muito bem, estamos caminhando, estamos já com um código bem melhor do que tínhamos antes Essas linhas então não serão necessárias, vou tirar fora Célula set-opaque-true Eu não sei o que faz isso aqui, está meio estranho Mas se você acompanhar esse código, você provavelmente vai chegar à conclusão De que esse set-opaque-true sempre tem que ser chamado Você, sempre que criar uma célula, vai querer chamar esse método set-opaque-true Ele serve para você realmente aplicar a cor do fundo para ficar visível Então se ele sempre deve ser chamado Por que eu vou obrigar as pessoas que criarem células a se lembrarem disso? Quer ver? Vamos supor, aqui eu criei uma célula E aí eu fiz o set-opaque-true Vamos supor, hipoteticamente, que aqui no meio eu tivesse que criar uma célula 2 Eu também ia ter que fazer o set-opaque-true Então eu sempre tenho que lembrar, ao criar uma célula, de chamar esse método E daí quando eu tiver que criar outra célula Eu vou ter que me lembrar de chamar esse método de novo Então, quando uma coisa sempre tem que ser feita Logo após a construção do objeto Na verdade, o lugar para essa coisa ser feita é dentro do construtor do objeto Para que ninguém tenha que se lembrar de fazer isso Quer ver? É muito simples Vou deixar do jeito que estava antes Estava assim Em vez de fazer esse set-opaque-true aqui Eu vou fazer isso aqui dentro do construtor da célula Segura o CTRL e clica Ou então, selecionando, pressiona F3 Ele vai lá para o construtor Então assim que eu atribuir a linha e coluna Eu vou também fazer o set-opaque-true no próprio objeto Muito bem Vamos rodar isso para ver se continua funcionando Aparentemente está tudo em ordem Beleza Então assim que eu vou fazer o set-opaque-true no próprio objeto Então assim que eu vou fazer o set-opaque-true no próprio objeto